Fala galera! Beleza! Então pessoal, hoje eu vim falar aqui também de mais uma dica do período pré-reprodução, né? Que é onde nós preparamos nossas árvores para o período reprodutivo, né? E eu fiz aí um videozinho explicando a respeito do período pré-reprodução, depois o primeiro passo que eu faço, pós-muda, que é a uvermífico, depois o polivitamínico e depois é onde que eu entro com a vitamina A, D e E, que ajuda a aumentar a fertilidade, sobretudo a vitamina E e vitamina A, né? Agora não vou citar nome porque o YouTube cortou meu último video, né? YouTube mó babaca! Então, cortou a monetização do meu outro video e tal, não vou citar mais marcas que foi por causa disso, eu mostrei a caixinha no último video lá e tive meu video vetado para monetização, que bobeira, como se eu ganhasse milhões com os videos, mas tá bom! Primeiramente eu quero mandar um abraço aí para a galera que vem comentando aí, está gostando muito, eu tento responder a maioria, máximo possível de pessoas, vocês veem que eu tento dar máxima disponibilidade possível, aqueles que querem entrar no grupo a monte de perdura, o grupo é sempre voltado, mas tem sempre vaga, todo dia tem uns, dois, três que não aguenta, o pessoal não para de falar naquele grupo, é um grupo fantástico mesmo, o pessoal não para de falar, né? Então, mas também tem um giro, né? Sempre sai gente, entra gente, gente, então se você quiser participar do grupo também, deixa seu número ou me manda um e-mail com o número, se você não quiser deixar seu número de telefone aí na descrição do vídeo, né? E vamos que vamos! Após o polivitamínico, né? Para poder aumentar a reprodutividade das aves, seja macho ou fêmeas, o que que eu faço? Eu uso o vitamina E e o vitamina A também, né? Que ajudam bastante para aumentar a reprodutividade do canário. Outro produto que eu gosto muito também de usar é o polivitamínico, ele já é bem completo, então se eu tenho ele, quando eu tenho ele, que ultimamente está muito difícil de achar, acho que os farmacêuticos descobriram que ninguém quer usar mais para criança, quer usar só na criação de pasta, porque ele é muito bom. É o Protovit Plus, né? O Protovit Plus, ele é, ele é, há quem dizem que ele é até melhor do que outros, aquele que eu nominei no vídeo passado, que eu não vou falar mais, né? Porque senão eu posso tomar uma garfada e perder o canal, né? Mas tá bom. É muito engraçado. Mas tá bom, tem o Protovit Plus, eu creio que pode ser nominado, não vou nem deixar a fotinha dele aqui não, porque vai que eles cortem meu vídeo de novo e acabem com meu canal. Mas tá bom. Então, é, vocês podem estar, é, são três vitaminas que aumentam bastante na propriedade, né? Vitamina A, D, I, aumenta muito a reprodutividade do seu pássaro, mas algumas marcas vendem ela já bem concentrada, né? Que é o vitamina E, é o, é o reprodução, né? O polivitamínico também, também, com reprodução, que ele é bem, tem aquela, a taxa bem mais concentrada e as outras dosadas, né? E a, e a, e as taxas máximas, A, D e E, são bem mais concentradas. E depois, o resto é tudo um pouco menos, B1, B2, B12, B6, né? E por aí vai. É, o videozinho de hoje praticamente foi só pra finalizar a, 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 o período pré-reprodutivo no qual eu termino com a última, com a última fase, né? Onde que eu vou começar a, 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 a selecionar quem tá bem fogoso mesmo pra juntar e antes disso eu começo a dar o, 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 esses tipos de vitamina para eles, né? Acrescentando também algumas, alguns, algumas, algumas folhas também que são bem ricas em vitamina Z, né? E que, isso aí eu vou deixar pra vocês, é, buscarem com o pai o Google, que ultimamente eu não sei nem o que que pode falar mais no vídeo, porque, não quero perder meu canalzinho, não, né? E é isso aí, galera, é, período pré-reprodução, basicamente é isso aí, é, é, também, é, aqueles que gostam, né? Eu gosto, eu gosto, né? Muito de, é, da rações e suplementos ricos em probiótico e prebiótico, mas se a galera se interessar bem em saber a, 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 a função do probiótico e do prebiótico no canal, eu faço um vídeo especial depois, tudo depende do comentário de vocês, você sabe que eu tô aí pra responder. Um abraço, galera, um abração pra todo mundo, o Grupo Amante de Pé Duro, vamos que vamos! Um abraço, galera, um abraço, galera, um abraço, galera, um abraço, galera, um abraço, galera,